Olá, muito boa noite para você. Está começando a União Brasil dessa quinta-feira, fechando o mês de junho. Na edição de hoje você vai ver. Órgãos de defesa do consumidor estão de olho nas academias de musculação em Fortaleza. Por conta do número de casos de saidinhas bancárias, um projeto de lei no Ceará pretende aumentar a segurança nos bancos. A lei seca completa três anos e vamos fazer um balanço da sua eficácia aqui no Estado. Sobe o preço do etanol. O consumidor começa a evitar abastecer com álcool para circular dentro da cidade. Professores da rede pública estadual seguem na mobilização pelo recebimento do piso. Hiperatividade e déficit de atenção são problemas comuns em crianças e a União Brasil vai mostrar para você. Amanhã, já é julho, mês de férias, vamos saber quantos turistas devem passar pelo Ceará nesse período e como a rede hoteleira está se preparando. A União Brasil está no ar. Na manhã de hoje, a Secretaria de Ciências e Tecnologia do Ceará lançou uma instituição que irá ligar experiências tecnológicas das universidades e indústrias cearenses. É o Cibratec. Veja aí. Tirar os cientistas dos laboratórios e difundir conhecimento. Este é o objetivo do Sistema Brasileiro de Tecnologia, Cibratec, que foi lançado em Fortaleza com a participação de industriais, universidade e poder público. Reunir sob o mesmo guarda-chuva todos os institutos de pesquisa tecnológica e pesquisa básica no sentido de fazer uma grande conexão com o setor industrial. O serviço funciona como uma espécie de consultoria, apontando soluções para possíveis problemas, principalmente no tocante à tecnologia. Haverá um processo, certamente, de incremento da inovação tecnológica nessas empresas, fazendo com que se eleve o processo de competitividade e produtividade do setor empresarial como um todo no Estado do Ceará, repercutindo sobre o crescimento econômico do próprio Estado. O Cibratec atua em 22 Estados brasileiros e congrega três redes. Centro de Inovação, Assistência Técnica e Extensão Tecnológica. As indústrias do interior do Estado também serão beneficiadas. Melhorar o desenvolvimento econômico, social do Estado. Muitas vezes, uma pesquisa que está esquecida numa prateleira de uma universidade pode fazer a diferença. Todo esse acarboço estrutural ou institucional nos servirá para melhorar a competitividade da nossa indústria cearese. Agora vamos falar de turismo. Neste mês de férias, é natural que o setor hoteleiro fique mais aquecido, mas algumas estimativas dizem que a ocupação dos hotéis deve cair em relação ao ano passado. Julho é o mês de férias escolares e muitas famílias aproveitam para viajar. E não importa o destino. Neste período, o setor hoteleiro costuma preencher quase 100% das vagas de apartamentos. Mas a expectativa para o setor na capital cearense não é nada animadora. O setor hoteleiro no Ceará prevê uma queda de 7% nas ocupações em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo especialistas, a queda do dólar é um dos fatores que influenciaram o número. Encontramos um número de uma expectativa de 78,3% agora para o próximo mês de julho. Esses números são em torno de 7% a menos do que o ano passado. Nós tivemos no ano passado 83,3%. Então a nossa expectativa até o momento é que tenhamos aí essa queda em relação ao ano passado. Mas ainda estamos trabalhando para tentar reverter isso. Mesmo assim, o otimismo prevalece. Afinal, o brasileiro é conhecido por deixar tudo para a última hora. E ainda existe a possibilidade desses números serem melhores por conta dos que deixarão para comprar, estão deixando para comprar os seus pacotes turísticos agora no finalzinho do mês de junho e até no próprio começo do mês de julho. Bom, nesse ano o Ceará já está superando 2010 em número de turistas aqui que estão visitando a Terra da Luz. Veja aí. O Ceará recebeu nos primeiros cinco meses de 2011 1.140.000 turistas. O governo do estado já fez uma previsão para o mês de julho e estima que nós deveremos receber nas férias cerca de 370.000 visitantes. Desses, 350.000 virão de outras partes do país e 20.000 devem ser estrangeiros. Um aumento de 11,1% no número de turistas que estiveram no Ceará em julho do ano passado. A receita gerada com toda essa movimentação turística deve chegar a 555 milhões de reais, o que representa um crescimento de 17,8% em relação a 2010. Já a renda cresce para 971 milhões e 300 mil reais, alavancada pelo avanço de 6% nos gastos per capita dos turistas, que em média gastarão R$ 1.555 durante o mês de julho. A movimentação vai ser grande. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, o fluxo de turistas no aeroporto internacional Pinto Martins também deve crescer. A estimativa é que 530 mil passageiros transitem pelo terminal, representando um aumento de 18,7% em relação a julho do ano passado. E você, pode participar do União Brasil ao vivo. É só ligar aqui para mim no 3486 1721, dar a sua opinião, fazer a sua colocação e também comentar em tempo real pelo Twitter. O nosso perfil é o arroba União Brasil TV e eu estou esperando a sua participação. Órgãos de proteção ao consumidor estão de olho nas academias de musculação aqui em Fortaleza. Alguns itens indispensáveis estão na lista de fiscalização como segurança e a presença de profissionais qualificados orientando os clientes. Levantar peso não é uma atividade das mais agradáveis para a maioria, não é verdade? Mas nas férias, todo mundo quer estar com o corpo sarado. Se essa atividade não for feita de forma segura, as consequências podem ser muito graves. É saúde, né? Você tem que cuidar do seu corpo, então isso é essencial na busca da academia boa para você. Qualquer academia que eu vou é a primeira coisa que a gente se preocupou hoje em dia, que não é mais tão aceitável. É um professor que esteja regular. Eu me preocupei e minha família também se preocupou, né? Que não quer que eu tenha uma hipertrofia errada e tudo, não queria que eu começasse a malhar errado. Até porque eu sou novo, né? Eu tenho só 18 anos agora. Aí eu me preocupei com o meu crescimento. Junto com o Conselho Regional de Educação Física, PROCON e DECON resolveram fazer uma ação de fiscalização nas academias de Fortaleza. Nesse período em que nós estamos dando ênfase, exatamente para dar uma maior segurança ao usuário de academia, que nesse período é muito grande a procura por esses serviços, né? Profissionais habilitados para auxiliarem os alunos estão entre os principais pontos inspecionados. Outros quesitos, como o alvará de funcionamento, alvará sanitário e o registro do Conselho Regional de Educação Física, são verificados. Ao todo, 30 academias devem ser avaliadas no período das férias. Das cinco visitadas na última quarta-feira, primeiro dia da operação, três foram autuadas. As principais irregularidades é com relação à ausência dos documentos que são exigidos, né? Como eu já falei, CNPJ, o alvará de funcionamento e registro sanitário, e a ausência de responsável técnico, que é o profissional de Educação Física que seja registrado no CREF, que possa responder pelo estabelecimento. Se forem detectadas irregularidades na academia, o proprietário terá que arcar não só com o peso da multa, mas de uma possível interdição no local. O estabelecimento terá até 10 dias para apresentar uma defesa e deixar tudo dentro da lei. Agora tem aquele problema, né? Todo bairro tem uma boa dezena de academias aí. Essa fiscalização deve fechar muito o estabelecimento. No próximo bloco, um projeto de lei pretende aumentar a segurança em bancos e evitar as saídinhas bancárias. E vamos fazer um balanço da eficácia da lei seca nesses três anos de existência aqui no Ceará. Eu volto já já!